Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar pra vocês um site pra você ganhar skin de Fortnite e também outros jogos. Jogos aí que incluem CSGO, League of Legends, Valorant. Beleza? Primeira coisa que vocês vão fazer pessoal, é entrar nessa página aqui. Aqui tá falando sobre a ferramenta. Aí vocês vão na opção aqui, ó. Clique aqui para se cadastrar. Vocês vão ser redirecionados aqui pra página do cadastro da ferramenta. Beleza? Aqui, ó. Vocês vão escolher aqui a opção Sign Up, né? Se registrar. E aqui vocês vão se registrar nessa página aqui, ó. Tá? Aqui vocês vão colocar o endereço de e-mail de vocês, que vocês vão colocar uma senha. Opa! Endereço de e-mail, senha, tá? Marca a opção e clique na opção Sign Up. Não se esqueçam de confirmar no endereço de vocês, que vocês se informaram aqui, tá? No link... É... Confirmar a sua conta no link que vai ser enviado na sua conta de e-mail. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Então, pra ganhar aí os créditos, né? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que completar ou realizar micro-tarefas. Então, tem várias micro-tarefas aqui, ó. Responder pesquisas, clicar em anúncios, assistir vídeos, experimentar aplicativos, né? Entrar naquele período de teste, de serviços e por aí vai. Toda vez que você cumpre algumas dessas tarefas, você ganha dinheirinhos, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Estou aqui com 5 centavos, tá? Essas ferramentas, elas não dão muita grana, mas pra você comprar skin de games, vale a pena, porque as skins, elas são baratinhas, tá? Aí, o que vocês vão fazer? O objetivo é vocês acumularem o máximo possível, tá? Então, fazendo algumas tarefas aqui, ó. Dependendo da tarefa que você vai fazer, você pode ganhar até uma quantia razoável. Beleza? O que vocês vão fazer? Quando vocês tiverem dinheiro o suficiente, vocês vão aqui na opção Cash Out. Essa opção aqui, ó. E aqui na opção Cash Out, tem várias maneiras aqui de vocês, é... Assim, ser remunerados, né? Não precisa ser necessariamente com skins. Se vocês quiserem créditos no PayPal, ó. Criptomoedas. Tem aqui cartões presentes de várias lojas aqui, né? Incluindo, já que a gente tá falando de games, ó. De game. Incluindo Steam, Playstation, Xbox, Nintendo, Blizzard e Minecraft. E um pouco mais abaixo aqui, a gente tem as opções aqui de CSGO, Fortnite, League of Legends e Valorant, como eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Só vamos escolher aqui o jogo que vocês querem. Em nosso caso aqui, a gente falou de Fortnite, né? Vamos clicar aqui. Aqui tem quatro valores. 10, 25, 40 e 100. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no outro. CSGO aqui, pra quem joga CSGO, aqui ele tem umas skins bem caras. Olha só pra ver, 357 dólares. Esse daqui é impossível de a gente comprar. Então aqui ele tá classificando do mais alto para o mais baixo. Vamos colocar o contrário aqui, ó. Do mais baixo para o mais alto. Aí vai aparecer umas skins aqui, ó. Bem baratinhas, ó. Nove centavos. Outro aqui de nove centavos, ó. Vinte e três centavos. Aí vai subindo, né? Cinquenta e dois centavos. Aí conforme você vai passando aqui, ele vai subindo o preço, ó. Eitenta e dois centavos. Tá? E a gente tem aqui também do Valorant e League of Legends. Beleza, pessoal? Lembrando que o link vai estar aí na descrição. Tá? Se você gostou, deixa o seu gostei. Até o próximo vídeo.